E nós só temos motivos, né? Pra agradecer a Deus, né? Por estarmos aqui. Então vamos lá, ó. Mãozinha juntinha para a oração. Querido Deus, eu te agradeço por mais um dia de vida, de saúde, pelo ar que nós respiramos, por eu estar vivo, saudável, andando, falando, estudando. Muito obrigada, Senhor. Abençoe a minha família, os meus colegas, os meus professores e toda a escola. Me abençoe, me proteja e me livra de todo o mal. Amém! Vamos lá, muito bem. Então é o seguinte, vou perguntar, Lucas, conta pra tia Jaque, como é que foi o seu final de semana? Você ficou em casa? O que você fez? Conta pra tia. Olha pra lá. Ih, tia, ele assistiu muito desenho. Pai, não é pra falar? Ué, tia, ele tá perguntando se não quer falar. Então fala, Lucas. Papai. Fez estradinha com os carrinhos, né? Eu fiz estradinha com os carrinhos de noite. Que legal! Mais alguma coisa que você fez? Você saiu? Fez 10. Eu fiz 10. Eu fiz 10. Coloril. Não fiz 10 anos, não, pai, porque a tia não me deixou. Pai. Então, Lucas, foi legal o final de semana? Uhum. Então, tá bom, muito bem, obrigada, viu, meu amor? Então, nós estamos começando a semana agora, nós vamos estudar, né? Ok? Thales, me conte, como é que foi o seu final de semana? Você ficou em casa, brincou? O que você fez? Fala pra tia. Quer falar não, meu amor? Ah, tá no patinho. Tá no patinho. Tá envergonhada. Tá bom. A hora que você quiser falar comigo, depois você me fala, tá bom? Tá. Um beijo, meu amor. Bom dia, tá? Eva, tá me ouvindo? Tia. Me conte, como é que foi o seu final de semana, meu amor? Foi muito legal, tia. O que você fez? Eu vi as minhas amigas. E depois eu já fui embora. E depois foi ter uma piscina. Ah, você nadou? Nadei. Ah, que legal. Então, foi muito bom seu final de semana? Foi. Beleza, então. Obrigada, meu amor. Um beijo pra você, tá? Oi, Esther. Bom dia, Esther. Conta pra ti, Esther. Como é que foi o seu final de semana? O que que você fez? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. É... Eu... Brincou com o papai. Brincou de quê? Ah, que legal. Fez mais alguma coisa? Ah, a gente foi a igreja. Nossa, legal. Que bom, então. Foi... Você curtiu bem seu final de semana? Eu ganhei essa revistinha. Eu ganhei uma revistinha. Olha, que legal, hein? E aí, então, você gostou do seu final de semana? Sim. Que bom, então, né? Um beijo, minha linda. Bom dia, tá, princesa? Tá. Obrigada. Oi, Luísa. Bom dia, meu amor. Tudo bem? Conta pra tia, Jacque, como é que foi o seu final de semana? O que que você fez no final de semana? Conta pra tia. Eu fiquei assistindo Brincou com o meu irmão. Ah, que legal. Qual foi o desenho que você assistiu? Hein? Lucas Neto. Ah, você ficou assistindo Lucas Neto. Ah. Lucas Neto. E o que mais? Você fez mais alguma coisa? Você saiu de casa? Ficou só em casa? Foi na casa da vovó? Ontem eu fui na casa da minha avó, verei, fui ver a minha prima Laura. Ah, que legal. Ah, que legal. Então, foi bom o seu final de semana, foi? Ah, que bom, então. Foi. Nossa, que legal, hein? Muito bem. Então, você gostou do seu final de semana? Sim. Eu fui comer com a minha princesa? Então, tá bom, meu amor. Tenha uma ótima semana pra todo mundo, né? Pra nós, né? Beijo, minha princesa. Beijo. Felipe, bom dia. Felipe, tá me ouvindo? Tô. Fala bom dia. Bom dia. Conta pra tia, como é que foi o seu final de semana? Eu fui comer com a minha guindinha, uma batata, e depois eu saí pra ver um rio, que era gigante. Ah, então que legal, né? Mais alguma coisa que você fez? Depois eu brinquei com o meu cachorro, depois eu desci, depois eu brinquei, depois eu tava brincando com o trutor e com o Miguel. Não, com o Samuel. Aí o Miguel voltou, porque ele tava na casa da avó dele, do meu terreno. Aí a gente foi e brincou. Que legal. Então, você gostou do seu final de semana? Uhum. Ai, que bom, então, viu? Graças a Deus, né? Então, tá. Ó, meu amor, um beijo, ó. Deus abençoe, tá? Uhum. Amém. Amém. A tia também passou um final de semana muito bom, graças a Deus. Passei em casa com minha mãe, né? A gente fez algumas coisas aqui em casa. Foi muito bom também. Só de a gente passar, né? Com a mãe da gente, com a nossa família, né? E tá com saúde também, né? Que é mais importante, né? Isso. Então, vamos lá? Que nós tenhamos uma semana abençoada, né? Mais uma semana começa. E estamos aqui, né? Graças a Deus, bem. E eu desejo uma semana muito boa mesmo, melhor, né? E hoje é o último dia do mês de agosto, gente. Hoje é dia 31, 3 e 1 de agosto de 2020. Então, hoje é o último dia do mês de agosto. Amanhã começa setembro. É. O mês de agosto é mês 8, né? E aí, o mês de setembro é mês 9, tá bom? Então, amanhã a gente começa mais um mês. Que é o mês de setembro, tá bom? Então, vamos lá, ó. Eu vou compartilhar com vocês. Um slide aqui, só um minutinho. Vocês desculpem hoje. A tia Jaca tá tossindo hoje. Vai tossir. Desculpa, tô com água aqui. Eu vou tá tomando ela. Mas vocês me desculpem, tá, gente? Na hora que eu for tossir. Por favor, tá? Me perdoem. É importante, tá, galerinha? Tá tomando água. Muita água. Porque, ó, já tá calor. Já começou calor, né? Gente, desculpa. Então, vamos lá, ó. Arte na Cidade. Livro positivo de experiências. Volume 1. Nós vamos trabalhar hoje com as páginas 45 e 46. Ó. Olha aqui o livro. É o fininho, tá? Que tem, ó, o aspiral, né? O araminho, tá? Tá? Então, a primeira página que nós vamos abrir é a 45. Tá bom? Essa página aqui. Página 45. Tá bom? Eu quero que vocês, quando tiver com o livro na mão, dá um joinha pra mim. Quem já abriu o livro, tá na página. Lucas, tá? O Thalys, tá? O Thalys, tá? O Thalys também, tá? Luísa, tá, Luísa? Felipe, tá com o livro aberto? Vamos começar, né? Ó. Arte na Cidade. Sim. Ótimo. Ó. Veja o painel criado por Poti Lazzarotto, na Cidade da Lapa. Então, vamos observar, ó. Então, ele fez um painel, tá? E pintou, né? Ó. Ele fez. Ele pintou. Então, ó. Nós podemos observar nessa imagem aqui. Vou perguntar. Filipe, o que você está vendo aqui nessa imagem? Nessa pintura aqui do Poti Lazzarotto? Fala pra tia. Tia, qual é a página? Página 45. Do livro Fininho. Olha pra tela aí. Você tá conseguindo enxergar a imagem? A sua tela não tá compartilhada, tia. A gente tá vendo no livro. É no livro mesmo, né? É, mas eu compartilhei a tela. Você não tá vendo? Não, não tô vendo. Deixa eu perguntar aqui. Ó. Luísa, Esther, Tales, Lucas e Eva estão vendo a tela compartilhada do meu slide? Tá todo mundo vendo? Pode ser alguma coisa no seu computador ou é telefone o seu? Eu tô no computador. Estranho. Os outros estão conseguindo ver. Ah, consegui, tia. Porque o Felipe tinha apertado um botão aqui e eu não sabia. Mas tô vendo. Ah, desculpa. Não, tudo bem. Felipe, fala pra tia Jac, qual é a imagem que você tá vendo aqui? Aqui. Felipe? O que você tá vendo, né? Esse aqui é o quê? Parece o quê? Um cavalo, né? Então fala. Cavalo. O que mais tá vendo? O quê? Um carro e com um cavalo. Ah, tá bom, então. Obrigada, viu, Felipe? Falava de nada. Luísa, fala pra tia. Qual é essa imagem? E o que você tá vendo nessa imagem, Luísa? Um cavalo. O que mais? Cavalo. Um homem andando no cavalo. Ah, um homem andando no cavalo. Mais alguma coisa, você vê? Não. Obrigada, Luísa. Beijo. Beijo. Esther, bom dia. Estherzinha, de novo. Fala pra tia Jac, o que você tá vendo nessa imagem aqui, que ninguém falou ainda? Fala pra tia Jac. Olha lá. Esse, os cavalinhos. Cavalo. Só o cavalo que tá vendo? Cavalo. O do homem. Aqui, ó. Você acha que é cavalinho que tá aqui? Aqui, ó. Tá bom. Obrigada, viu, Estherzinha? Lucas, fala pra tia Jac nessa imagem. O que você vê nessa imagem? Tá te perguntando. Oi? O que você vê nessa imagem? É... É... Um homem montado no cavalo e outros animais. Você sabe que animal que é esse? Não? Lavar? Tia, tá parecendo uma rena. Tá joia, Lucas. Obrigada, meu amor. Ó, beijo. Ô, Eva, bom dia. Bom dia. Pai, como é que é que você vê? Bom dia, tia. Fala pra tia Jac, o que você tá vendo no desenho? Eu tô vendo um cavalo e umas cabras. Ah, isso aqui é cabra? Sim. Tá joia, obrigada. Tales, quer falar agora? Você quer falar? Você pode falar agora? O que você tá vendo aqui, né? Nessa imagem aqui. O que você acha que é? Não, tá bom. Obrigada, viu, Tales. Não tem problema não, tá bom, meu amor? Ó, então a tia Jac vai ajudar, tá? Ó, aqui realmente é um cavalo, né? Tem um homem sim, montado em cima do cavalo. E aqui, ó, são vaquinhas, bois, né? Que ele tá o quê? É um vaqueiro, tá puxando os bois, tá bom? Ok? Então, agora, nós vamos ver algumas artes que acontecem nas cidades. Ó, Brasília, DF, Distrito Federal. Características da cidade. Olha como é que é Brasília, gente. Vamos ver algumas imagens. Ó, pontos turísticos e monumentos. Que tem na nossa cidade, né? Que tem em Brasília. Aqui em Brasília tem vários pontos turísticos. Tem alguns monumentos também. Fazem parte da cidade. Ó, como por exemplo. Essa imagem aqui retrata o quê? O museu, né? Nosso museu. Na próxima imagem, né? O Museu de Brasília. Aqui é o quê? É o Congresso Nacional. Também, ó. Tanto o museu quanto o Congresso também, ele é ponto turístico. As pessoas de fora vêm aqui pra poder visitar Brasília e visitam, né? Esses pontos turísticos. A Ponte JK, né? Tem vários. Aqui em Brasília tem vários pontos turísticos. Então, ó, vamos lá. Como nós vimos, ó. Nós vimos vários pontos turísticos de Brasília, né? Existem outros também. Mas eu quis colocar esses três aqui, tá bom? Essas imagens aqui. Então, o que a gente vai fazer? Tá? Eu trouxe, né? Essas três imagens pra vocês terem uma ideia. E o que vocês vão fazer agora na página 45? E você, o que gostaria de ver retratado em um painel na sua cidade? Então, ó, eu apresentei pra você esses três pontos turísticos. Desses três aqui, pontos turísticos, o que que você queria fazer, tipo assim, fazer um painel, né? Pra sua cidade. Pode ser um desses três pontos turísticos. Podem ser outros, tá? Que não tenha... Que eu não mostrei ainda. Tá bom? Tem a catedral, tem o catetinho, né? Vocês podem aí conversar com o papai, com a mamãe, né? E aqui, ó, vocês vão fazer, desenhar. Vocês vão desenhar, tá bom? Podem também usar colagens também, usar revistas, pedaços de revistas, de jornal, se vocês quiserem. E aqui vocês vão desenhar. O que que você gostaria de ver, né? Retratado na sua cidade, num painel. Lembra que o Lazzarotto, ele fez essa imagem aqui pra ser retratado na entrada da cidade? Na Lapa, a cidade da Lapa. E você? O que que você quer retratar? O que que você acha legal, né? Quando você entrasse na cidade, entrasse em Brasília, você visse seu painel ali. O que que você queria desenhar? Então, agora... Linha, é uma coisa que não existe, é? Não, é igual eu falei. Pode ser pontos turísticos, alguma curiosidade dele, o que que ele... O que em Brasília tem que ele gosta. Pode ser qualquer coisa, assim, que ele queira, né? Ah, mas pode ser uma coisa que já exista. Pode, pode ser sim. Ah, entendi. Tá bom, obrigada. É igual eu mostrei, ó. Pode ser o Museu de Brasília, a Ponte JK, o Congresso Nacional. Pode ser outra coisa também, né? Em Brasília tem o quê? O que que tem, assim? O que que retrata a Brasília? Por exemplo, lá na Lapa, o Lazzarotto retratou o quê? O homem, né? O vaqueiro, carregando o quê? Os bois, né? Então, pode ser outra coisa também, não tem problema. É algo que ele gostaria de ver, né? Na cidade, no painel. Porque quando a gente chega em Brasília, fica escrito assim, ó. Seja bem-vindo a Brasília. E aí, naquele local, o que que você gostaria que tivesse ali? Na hora que você chegasse em Brasília e visse um mural seu, um painel seu, bem bonito. Então, vocês aqui vão criar, tá? Vocês vão ser os artistas hoje, ok? Aí vocês podem só desenhar, vocês podem pegar pedaços de papel também, colar, fazer colagem também, não tem problema, tá bom? Então, vocês podem ficar à vontade. Pra essa tarefinha, eu vou dar cinco minutinhos pra terminar, tá bom? Pra gente poder fazer a outra. E aí, vamos lá. Obrigado. Obrigado. Pode pegar o congresso, colocar também. Vocês podem criar o jeito que vocês quiserem, tá bom? A maneira que vocês quiserem. Felipe, já fez? Deixa eu ver aqui, peraí. Vai subindo, Felipe, deixa eu ver. Tia! Ah, sim. Fala pra mim, só um minutinho, o Esté. Felipe, fala pra tia já, o que você desenhou aí? É uma torre. Ah, torre. Ótimo, aí depois você escreve aí, tá bom? Em cima, escreve o outro, tá bom? Tá tudo bem. O Esté, pode falar, Esté. Tá me ouvindo? Jequeline? Oi, quem tá falando? É o tio do Marcos. Ah, só um minutinho, peraí. Qual o nome do senhor? Edson. Ah, tudo bom, seu Edson? Tudo bem. É que ele acabou de entrar. Sim. E o que é que você já tá passando? Ok, vou mostrar o senhor, só um minutinho. Ó, é pra pegar o livro fininho, esse livro aqui, ó, o livro fininho, ele tem um araninho. Certo. Aí a página é a página 45. 45, ok. Ok. Aí eu vou mostrar o senhor, só um minutinho, vou explicar um pouquinho rapidinho aqui, ó. Então, nós estávamos falando sobre as artes nas cidades, né? Então, o livro tá mostrando o quê? Um painel criado pelo Poti Lazzarotto na cidade da Lapa. Então, ele fez um painel na cidade. Então, nesse painel aqui, né, ele fez um desenho. Aqui tá falando, né, o vaqueiro, né, com os bois. Tem aqui o burro, né, carregando o cestinho. Então, ele criou isso lá na cidade da Lapa. Nós estamos em Brasília, então nós vamos criar coisas características da cidade, que é de Brasília. E aí, pontos turísticos ou monumentos, isso aí, o Marquinhos vai escolher o que ele quer. Aí eu trouxe três. O Museu, né, de Brasília. O Congresso, né? O Congresso Nacional e a Ponte JK. São ideias, não quer dizer que ele vai querer, né, que ele vai fazer essa. Pode criar outras também, pode escolher outro, né? Outro ponto turístico, monumento. Aí, aqui, ele vai desenhar. Tá bom. Vai desenhar alguma coisa característica de Brasília. Você conhece. Característica Brasília, tá bom? Tá bom. Aí, aqui, ele pode desenhar, ele pode fazer colagens também com papel, tá? Tá bom. Você quer fazer o quê? Desenhar ou fazer colagens? E falar, Marcos, você vai falar. Então, ela tem que tirar. Você vai fazer o quê? Pode ver o que é. Desenhar ou colagens? Aí? Não, ela vai desenhar. Colagens, ele tem alguma coisa que tira para fazer fazer? Ou tem que ser... É, o Edson entendeu? Entendi. Tá bom. Aí, você pode desligar o microfone, por favor? Posso. Muito obrigada, tá bom? Muito agradeço. Qualquer dúvida, pode perguntar, tá bom? Deixa eu ver, Lucas. Ah! Muito bem, ó. Legal. Museu do trem. Legal. Luísa terminou? Esté terminou, Esté? Evinha terminou? Tales? Luísa terminou? Terminei. Eva terminou? Estézinha também, Estézinha? A Eva, Tales, terminou, meu amor? Hum, terminou. Ótimo. Muito bem. Oi, Eva. Conseguiu, vem. Consegui. Ficou ótimo, tá, meu amor? Tá. Ó, tá chegando, né, a hora da gente descansar, tá bom? Então, ó, o que vocês vão fazer? Quem ainda não terminou, né, termina. Nós vamos dar uma pausa. Aí nós vamos voltar, tá bom? Quando for 11 horas, a gente volta, tá bom? Então, pode, faça com cuidado, né? Não esqueça de colocar a data. A data de hoje é dia 31 do 8, né, de 2020. Segunda-feira, né? Ontem foi o primeiro dia da semana e hoje é o segundo dia, né? Que é segunda-feira, né, gente? Tá bom, meus amores? Então, vamos lá. Agora nós vamos dar uma pausa. Quando for 11 horas, nós voltamos novamente, tá bom? Um beijo. Um beijo.